Olá amigos do SBT News, nossa equipe está aqui no BetExpo em São Paulo. Ao meu lado um convidado especial, Roberto César, CMO da Aposta Ganha. Obrigado por atender o nosso convite, Roberto. O que você achou da feira? Eu particularmente fiquei surpreso. Agora sim, efetivamente, a feira trouxe novidades, trouxe resultados para vocês que trabalham nesse mercado? Maginda, obrigado eu pelo convite, é uma satisfação falar com vocês aqui. A maior feira do iGaming da América Latina. Não dá para não estar presente nesse momento aqui. Todas as grandes marcas do segmento estão aqui. E é um local de troca e de oportunidade. Então você ouve muita coisa, você recebe muita proposta, muita oferta, você confere as novidades. Do segmento, você conversa com muita gente e essas conversas acabam sendo sempre produtivas. Para melhorar o seu negócio, para evoluir o seu produto, para você captar insights de como atender melhor ou gerar mais expectativas e serviços para o seu cliente. Sem falar de você mostrar a força da marca. Então, estar aqui, estar com o stand, estar bem posicionado, transmite não só para o mercado, mas para o cliente que consome desse mercado. Confiança, credibilidade e que a empresa está ali comprometida em executar um serviço sério, competente e ético dentro desse segmento que é tão concorrido. Vamos falar um pouquinho da empresa, da Aposta Ganha. Você é do Recife, mora no Recife, a Aposta Ganha nasceu lá. Me conta um pouquinho os planos para o futuro aí. A Aposta Ganha é uma empresa que já está há 11 anos no mercado. Surgiu numa cidade do interior de Pernambuco chamada Toritama, pertinho de Caruaru. Começou lá atrás no papel ainda as cotações e de lá para cá, entendendo que esse momento de regulamentação chegaria, se tornou uma empresa 100% digital, hoje atuando aí no mercado do Brasil inteiro. A maioria das bets são do Nordeste, então as grandes bets do país são de lá, algumas do Sudeste também. E é um mercado que cada vez mais está competitivo, não pela concorrência em si entre as bets, mas pelo como o mercado se comportou com esse nosso negócio. Então, tabelas cada vez mais inflacionadas, mídias cada vez, e espaços de mídia cada vez mais escassos, que faz com que a energia que a gente precise dedicar para ter um destaque, para ter um reconhecimento de marca mais forte, para ter uma percepção do público melhor, seja um pouco maior, o esforço seja um pouco maior. Mas, com certeza, é um mercado da vez, é um prazer estar atuando aqui, desmistificando um pouco de que é um mercado de jogos de azar, não é entretenimento online, falando um pouco sobre jogo responsável também, ensinando um pouquinho para as pessoas de que o jogo é necessário ser jogado com responsabilidade, para que seja, na verdade, bom para todo mundo, seja uma brincadeira. E isso vai vir com a regulamentação, né? Sim. Quem sabe saia esse ano, né? A esperança é que saia esse ano, porque eu vejo que vai ser um ganho para todos, todos os operadores, o governo, o cliente que vai ter ali a certeza de que está se entretendo em uma empresa séria, comprometida com o que está oferecendo. O governo vai poder também ter a parte dele dentro do negócio. Enfim, acredito que a regulamentação é necessária, já deveria ter saído. Todos os players sérios estão aguardando por esse momento e preparados para que, quando o momento chegar, a licença seja adquirida. E é assim que uma aposta ganha. Você gosta de futebol? Adoro futebol. É? Você pode falar do seu time? Santa Cruz, sem sombra de dúvida. Santa Cruz? Legal. Sorte para o Santa Cruz, sorte para a aposta ganha, sorte para você. Obrigado pela entrevista, viu? Obrigado também pelo convite mais uma vez. Sorte para o SBT e para todos vocês, que são uma equipe, sem sombra de dúvida, maravilhosa. Legal. Obrigado.